Décimo quarto salário INSS 2022 saiu na mídia. É isso que eu quero falar para você, meu querido aposentado, minha querida pensionista ou todos os beneficiários da Previdência Social, afinal, o décimo quarto salário foi aprovado? Tem muitas dúvidas, afinal, saiu na mídia e quem sabe você não tenha visto falar. E eu quero explicar para você as situações importantíssimas sobre o décimo quarto salário. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Nesse vídeo vai sair as suas dúvidas, aquela angústia sobre o décimo quarto salário, afinal, quem vai ter direito já está certo para receber esse dinheiro? Quanto você vai receber? É dois salários mínimos? Você recebe mais? Tem desconto? Quem tem empréstimo consignado? Tem muitas dúvidas na sua cabeça e é isso que eu quero tirar de você essas dúvidas e essa angústia que está chegando aí para todas as pessoas que querem receber, que tem pressa. Afinal, você tem pressa em receber o décimo quarto salário? É isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. Olha só, a primeira coisa que você tem que saber sobre o décimo quarto salário é sobre a aprovação. Nós temos duas aprovações já. Na Comissão de Seguridade Social e Família, o décimo quarto salário já foi aprovado. Na segunda comissão, que é a CFT, na Comissão de Finanças e Tributação aqui da Câmara dos Deputados, a qual eu estou gravando esse vídeo, também foi aprovado. E essa inconstitucionalidade, essa inverdade que falam sobre o décimo quarto salário, que não é constitucional, outra, que não tem dinheiro para pagar o décimo quarto salário. Antes de eu falar de tudo isso, eu queria que você registrasse a sua opinião aqui. O Brasil pode pagar o décimo quarto salário? Tem dinheiro aqui para pagar esse valor do décimo quarto salário para você que é aposentado e pensionista? Registra o seu comentário aqui. É muito importante. Sobre a Comissão de Finanças e Tributação, é a comissão que analisa os recursos para pagamento do décimo quarto salário. De onde vai sair o dinheiro? E isso já foi muito bem definido porque foi aprovado. Eu estive dentro da reunião com os líderes do Governo Federal, Ministério da Economia, e foi eles mesmos que apresentaram essa fonte de recursos. Então, você que assiste outros canais no YouTube, aos quais eu não tenho e não vou colocar julgamento nenhum, afinal, quem sou eu para julgar outras pessoas? Mas, é muitas pessoas que estão dizendo que não é verdade isso. E como eu estive lá dentro, humildemente, fazendo esse trabalho belíssimo, atravessando o Brasil, por você que está assistindo esse vídeo, lutar por esse recurso. Como veio do Ministério da Economia, que é as fontes de recursos, que foi apresentado, que é o décimo quarto salário, de lucros dos bancos. Você sabe muito bem quantos bancos estão lucrando nesse momento, quanto imposto você está pagando, quantas taxas de banco você paga. Os bancos estão bilionários, trilionários com o dinheiro que você paga. Então, tem muito dinheiro para pagar os lucros dos combustíveis. Olha quantas pessoas já estão pagando o preço do combustível hoje e vem me dizer que não tem dinheiro para pagar o décimo quarto salário. Isso já foi matado a charada, já responde a sua primeira pergunta aqui, tem dinheiro para pagar sim, mas eu gostaria que você registrasse o comentário. Isso já fica muito bem dito e descrito aqui. Foi o próprio representante do Ministério da Economia que colocou as fontes de recursos. Então, décimo quarto salário é constitucional? Sim, muito bem falado por os próprios representantes. Inclusive, conversei com o deputado Sanderson, na outra oportunidade, que falou que vem do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro o interesse de pagar o décimo quarto salário. Vou colocar para vocês o vídeo aqui, falando do próprio presidente também, que fala em pagar o décimo quarto salário em favor dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa real intenção que ele tem de pagar o décimo quarto salário para comprovar tudo que eu falo aqui. Obviamente que nós somos favoráveis, o presidente Bolsonaro é favorável ao décimo quarto salário para aposentados e pensionistas. A questão que está pegando é a localização de recursos orçamentários e financeiros para que essa proposta seja efetivada. Tenho toda certeza que o presidente Bolsonaro é o maior interessado em colocar, dar guarida e colocar a salvo os aposentados de todo o Brasil. Nós aqui estamos buscando alternativas, como eu disse, buscando saídas efetivas, não populistas, não eleitoreiras, mas saídas responsáveis. O décimo quarto salário para os aposentados. Precisam, merecem e nós estamos trabalhando, eu pela liderança do governo Bolsonaro aqui na Câmara. Estamos trabalhando para que isso seja definitivamente colocado em prática, já que no momento de crise, os aposentados que precisam conciar remédios, alimentação diferenciada, precisam nesse momento do amparo do Estado e nós estamos trabalhando para que esse amparo seja concluído. O presidente Bolsonaro, sensível às questões como essas, ligadas aos aposentados, está trabalhando e tem maior interesse em atender os aposentados e pensionistas no décimo quarto salário. O que pega o embrólio jurídico e fiscal é a questão do orçamento. E outra questão, na questão de valores, se você é aposentado, pensionista ou tem pessoas na sua casa, quando se fala de mais de R$ 2.400 para receber esse dinheiro do décimo quarto salário. Ele está limitado até dois salários mínimos. Então, a pessoa que recebe um salário mínimo, que é ou aposentado ou pensionista, receberá um salário mínimo. Quem recebe dois, receberá dois. Agora, as pessoas que recebem mais que isso não vão receber esse dinheiro, fica cancelado. Não, vai ser feito um cálculo proporcional. Você vai acompanhar o vídeo do deputado Sanders aí falando junto com o presidente, as palavras dele também e depois você vai ver que saiu na mídia já sobre o décimo quarto salário. Então, acompanha esse vídeo até o final, se você gostar. Só se você gostar do que eu falei aqui, a verdade sobre o décimo quarto salário, você compartilha com outras pessoas que querem, merecem e precisam dessa verdade para não ficar angustiados. A gente está na luta aqui e olha só o resto desse vídeo que eu preparei para você. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa debateu em audiência pública o projeto de lei que prevê o pagamento de um décimo quarto salário para aposentados e pensionistas do INSS. Segundo os defensores, esse abono seria uma compensação aos aposentados e pensionistas pelo aumento das despesas com sustento de toda a família durante o período da pandemia do coronavírus. Os filhos que perderam os empregos no momento em que tudo parou, foi para casa do pai, da mãe, do avô e da avó. E aumentou a despesa dele. Mas eu reitero, ele não teve ajuda durante a pandemia. Peço que todos vejam que o décimo quarto é necessário para o aposentado poder no final do ano colocar alguma coisa na mesa. E não é só colocar coisa na mesa, fazer a matrícula do seu neto. Porque todo mundo sabe que a maioria das famílias é o aposentado quem está sustentando. Os deputados que pediram a realização da audiência manifestaram apoio à proposta, que prevê o pagamento de duas parcelas extras no valor de até dois salários mínimos em 2022 e 2023. Depois desse período de pandemia e que muitas pessoas têm vivenciado por inúmeras dificuldades, principalmente a nossa população mais idosa, que já vive com tantas mazelas, com tantas dificuldades, e a gente enxerga nesse projeto do décimo quarto um alento, uma forma de realmente nós darmos prioridade e darmos uma resposta séria, eficaz, eficiente para a população idosa. Esse plenário hoje, ele simboliza a luta por um abono, que é um direito, segundo o nosso sentir, é um direito dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social.